De janeiro a agosto de 2024, foram registrados mais de 742 incêndios próximos à rede da Equatorial. O número é mais de 300% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Além do fogo, a fuligem e as impurezas produzidas pelos incêndios causam impactos na rede. Ela prejudica porque ela vai depositando camadas sólidas em cima dos componentes da rede, dos isoladores, e até mesmo ela acaba ocasionando o que a gente chama de rompimento do dielétrico. Vou explicar o que é. O ar normalmente é isolante à eletricidade, mas quando eu tenho muita fuligem no ar, ele passa a ser um condutor, gera um curto-circuito e acaba desligando a rede. Outro fator que prejudica a rede elétrica é o aumento na temperatura, que além de causar danos nos equipamentos, aumenta o consumo de energia. Segundo dados da Equatorial Goiás, o consumo médio residencial de janeiro a agosto de 2023 foi de 174 kWh. No mesmo período de 2024, o consumo chegou a quase 200, um aumento de mais de 14%. O aumento também aconteceu na zona rural. Em 2023, o consumo médio foi de 627 kWh. Já em 2024, o consumo chegou a 694, um aumento de mais de 11%. Só nos meses de agosto e setembro são mais de 700 impactos que a gente teve no nosso sistema de desligamentos por conta de incêndios. É nesse centro de operações integradas que diversos profissionais trabalham todos os dias para diminuir os impactos dos incêndios na rede elétrica e evitar que a população fique sem energia. Além do fogo, outra preocupação deles é com a chuva, que está se aproximando. Através do nosso aplicativo, nós conseguimos prever, verificamos onde está entrando a chuva, paralisamos algumas atividades ou direcionamos equipes de outras regiões para que, caso a chuva atinja a nossa rede e venha a causar algum problema, nossa resposta seja o mais rápido possível. O plano Verão 2024-2025 vai disponibilizar mais de 1.480 equipes para atender emergências em todo o estado. Dez subestações móveis também estarão disponíveis para atuar. Esse aqui é o centro nervoso, é o coração da Equatorial Goiás. Aqui nós fazemos todo o monitoramento, tanto da rede quanto do clima. Nós temos aqui um aplicativo que nos mostra quando está entrando chuva, por onde ela está entrando, qual a velocidade, em quanto tempo ela chega em determinada região, como também queimadas, onde estão tendo queimadas no estado. Quando isso acontece, nós conseguimos prever e caso tenha algum desarme ou tenha alguma sinalização para nós, nós direcionamos a equipe de forma mais ágil, mais rápida para garantir o fornecimento. A Equatorial disponibiliza canais de atendimento para a população em caso de emergência. O número para atendimento 24 horas é o 0800 062 01. 9h30.